E aí galera, tudo com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, Hungry Shark Evolution na cabeça É o seguinte rapaziada, se eu não me engano na terça-feira saiu uma novidade aqui na páginas oficiais aí Do Hungry Shark Evolution, da próxima criatura que tá chegando Deixa nos comentários o que vocês acham aí, que nós vamos pra lá pra gente poder dar uma discutida junto aí Pensar no que que pode ser, em qual criatura que pode estar vindo aí Eu não faço a mínima ideia, mas eu conto com o apoio de vocês aí rapaziada Repara aqui ó, tomo no tweet deles aí rapaziada, olha isso aqui ó Tubarão faminto que eu traduzi né, você ouviu isso? Olha esse som rapaziada, olha esse som, parecia algo tipo de pulso É porque a tradução é doida né, como quebra gelo, não corra, como que não corre galera, como que não corre Vamos aumentar aqui a tela aqui, ó, repara galera, repara nesse simbolozinho ali cara Eu tô achando que algum mostrengo tem o que vai vir e vai ter algum poder de gelo Entendeu? De gelo, eu não sei se vai mudar alguma coisa no mapa Se vai ter alguma coisa diferente, algum mapa diferente, não sei Eu sei que a criatura parece que ela vai, opa Eu sei que a criatura parece que ela vai vir com o poder de gelo De gelo, deixa nos comentários o que vocês acham aí, vamos assistir aqui novamente aqui ó galera ó Tem um barquinho já partido no meio ali Ah, agora eu me liguei O barco do vídeo passado, do spoiler que eles deram Olha lá, tá vendo? Com a cabeça de cavalo ali galera Tá quebrando tudo mano, tá quebrando tudo O que é isso rapaziada? Será que eles estão no mar congelado e parece que tá derretendo, alguma coisa desse tipo? Vai ser uma parada insana galera, deixa nos comentários o que vocês acham aí Qual é a teoria de vocês, tá? A minha teoria é que vai vir um monstro com poder de gelo, beleza? Então o que a gente vai fazer aqui galera? Vamos pra gameplay, porque a gente precisa deixar nosso monstrão lá full Pra quando vier a atualização a gente tá bem preparado Então rapaziada, você repara aqui que o nosso colossal aqui tá nível 9, quase nível máximo Então vamos jogar com ele aqui Vamos com tudo aqui E vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham, cara O comentário de vocês é muito importante, beleza? Então vamos lá, vamos pegando tudo que tem direito aqui A gente vai tentar fazer o máximo de pontuação que a gente puder aqui na brincadeira aqui hein galera Ó, vamos descer aqui com o bichão aqui, cara Ele é muito grande E eu jogando pelo PC rapaziada Tá doido Galera, é o seguinte Eu criei um grupo Olha só, presta muito bem atenção no que eu vou falar pra vocês Eu criei um grupo no zap Vou tá deixando o link do grupo na descrição Esse grupo é pra quem tá interessado em renda extra Importação, tá rapaziada Lá eu vou tá postando vários links de promoções Pra vocês conseguirem uma renda extra Então rapaziada, esse grupo Ele vai ser 100% focado na divulgação e na importação Lá vai ser assunto tratado somente de vendas galera De produtos, entendeu? E se você tiver afim de participar Tiver afim de querer uma renda extra É só entrar no grupo, beleza? É só entrar no grupo O link vai tá na descrição Pode passar pro pai Pode passar pra mãe Pode passar pro irmão Pro tio Entendeu? Pra quem você conhece que está desempregado Que está querendo uma renda extra, beleza? Porque lá eu vou lançar várias promoções, tá? Onde vocês podem conseguir Uma renda extra muito boa, beleza? Muito boa mesmo, beleza? Então vamos lá Os produtos que eu compro Eu vou tá divulgando No grupo, tá rapaziada? Esse grupo vai ser somente pra isso, beleza? Tá? Somente pra isso Então eu espero que vocês entendam aí Porque de certa forma Vai ser uma ajuda muito boa aí Pra quem está no sufoco aí Tá rapaziada? Hoje eu vou falar pra vocês Eu tenho o meu trabalho Eu tenho minhas gravações aqui no YouTube E com a minha renda extra importação, cara Nesse mês que passou agora Eu tirei mil e quinhentos Mil quatrocentos e pouco Mas arredondando, galera Mil e quinhentos reais Tem muito esforço, tá, galera? Isso eu tô falando líquido Líquido Tá? Tirando o valor dos produtos Eu faturei mil e quinhentos reais, tá? Não é enganação Então, vocês que estiverem a fim de participar Alguém que esteja precisando da nossa família aí, ó É só mandar entrar no link que vai estar na descrição, beleza? Então vamos lá, galera Vamos lá Ih, moleque Aí sim, garota Aí sim, ó Boa, rapaziada Boa Isso, moleque Pega tudo aí, tuba Pega tudo aí Uh Pega o Tedinho É, usa o Ted, malandro Usa o Ted Cara, aquela criatura lá, cara Eu sei lá, mané Eu tô querendo imaginar Tomara que não seja igual O poder do Do tubarão de gelo, né? Aí, sei lá, galera Uma criatura nova Que o poder do tubarão de gelo Que a gente já tá cansado de jogar Beleza? Pode ser alguma coisa Sei lá Se explicar direito, tá? Mas eu acho que Pode ser parecido, galera Tem que vir algo bizarro, mano Tem que vir um poder bizarro mesmo, tá? Um poder que chegue pra Desbancar geral Geral mesmo Todos os tubarões que tem Todas as criaturas que tem no jogo, tá? Beleza? Qual essa criatura aqui? Essa criatura aqui é linda demais É bolada demais Mas tem que vir um monstro Que desbanque ela toda, galera Tudo, tudo, tudo Você fala que assim Cara, esse é o maior de todos Não tem pra Godzilla Não tem pra ninguém Entendeu? Não tem pra Bishark Não tem pra Bismal Tem nada, galera Tem nada Ele até é o melhor do que o do Urd, beleza? Vambora aí, ó, galera Pega tudo aí, ó Boa, show de bola Ih, ela aí Ele veio pra morte Aí não, rapaz Aí não, garotinho Não veio pra morte assim, não, galera Não veio pra morte assim, não Beleza Acho que eu vou pegar o crack e come Igual água de salsicha, mano O crack morreu igual água de salsicha Aqui pra gente aqui, né Cara, ele parece um Kong, né? Olha lá Tá vendo aí o bração dele? Parece um Kong Tá doido, rapaziada Tá doido Vambora, rapaziada Pega tudo aí Descer aqui com força total Pô, tinha que buscar o recorde, né, galera Tinha que buscar o recorde aqui Tinha que buscar o recorde aqui, ó Peguei aqui, ó Geral tentando pra cá Eu não quero fazer Eu não curto muito esses mapas aqui, galera Eu acho que eu tinha que fazer uma modificação nesses mapas, sabia? Fazer uma modificação nesses mapas aí Fazer uns mapas diferentes ali dentro mesmo, entendeu? Cada temporada um mapa novo Sei lá, rapaziada O que vocês acham? Entendeu? Esse aqui mantinha E aqueles dois lá sempre é modificando, tá? Sempre é modificando Eu acredito que vocês nem jogam muito neles também não, tá, rapaziada? Só um mapa pequeno Mapa de tempo As paradas meio loucas Vambora, pega todo mundo aí, ó Pega aí, boa Ih, rapaziada Vou deixar fugir não Não vou deixar fugir não, tá louco? Vou deixar fugir mesmo Peguei o irmão ali, ó Tá pé, caiaiá Caraca, mano Do bichão tá como? Nervosão, mano, ó Caraca, é muito item pra gente destroçar, galera É muito item pra gente destroçar, cara O item mesmo, ó Peguei o Submarina aqui de boa Pega os barquinhos aí, ó, galera, ó Eita Vamos ver aqui a remissão dele, galera Vamos ver que a remissão Caraca O que é isso aqui? Olha isso Mas eu não tô nem no evento dos invasores Tá vendo aí, que doideira Tem que dar uma bugada, né? Tem que dar uma bugada aqui Mas tá maneiro Vamos ver É as missões, né, galera? As missões aqui, ó, galera, ó Completei aqui, ó É luta inevitável, galera Elimine 5 Shark Gira E mostra ao mundo quem é que manda Pra eliminar 5 aqui, galera Tem que ficar bastante tempo no jogo, tá? Que vem o Apocalipse Use a chuva de meteoro Enquanto voar pelo céu Para eliminar 25 anos Isso aqui não é difícil não, galera Depois a gente vai vir aí Pra tentar cumprir essas remissões aí, tá, rapaziada? Beleza, show de bola Vambora Porque não é acumulativo Você tem que fazer isso tudo na gameplay só, tá? Tudo na gameplay só Pra poder ficar com o homo E... Aí vocês verem que o gole zelo é bolado, né, galera? Até aqui, ó No eventozinho aqui Peguei o baleão Já sabia que ia ficar Com febrinha de ouro, tá, galera? Já sabia que ia ficar com febrinha de ouro Quase que eu fiquei travado ali Quase que eu entro no mapa de gelo Coisa que eu não queria, tá, rapaziada? Coisa que eu não queria, ó Ó, 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 ó Não era nem pra gente... É porque o remeteoro fica pra trás, né, galera? O remeteoro fica pra trás Aí não dá pra derrotar os humanos ali Mas só vamos ver se a gente pegou algum humano ali, galera Vamos ver se a gente pegou algum humano Não pegamos ninguém, tá, rapaziada? É doisinhos só pra gente completar essa missão aqui Deixa nos comentários se vocês querem Que eu faça vídeo completando a missão, tá, rapaziada? Pelo menos aquelas duas ali, né? Bora, boa, churibola Ih, apesar que meteoro, cara A gente consegue de boa, né, cara? A energia sobe demais Isso aqui é tranquilidade, galera Tranquilidade Eu quero que vocês falem O que vocês acham, rapaziada O que vocês acham aí Beleza? Que vamos que vamos, tá, rapaziada? Vamos que vamos Ih, moleque Aí sim, rapaziada Aí sim Boa Galera, é o seguinte Vou fazer o seguinte Eu não vou colocar O... O... O link Do WhatsApp, ó Já destruí aqui dois, hein? Não, um só Não vou colocar na descrição O link do WhatsApp, tá, rapaziada? Do grupo Se vocês quiserem Vocês me mandam mensagem lá no Instagram Tá, rapaziada? Quem tiver interessado Me manda mensagem lá no Instagram Beleza? Pra ficar mais de boa, tá, galera? Pra ficar mais de boa Aí a parada Pra eu saber Quem realmente tá com vontade Tá com certeza De fazer um dinheirinho extra Tá, rapaziada? Beleza? Vamos com tudo Boa Isso, moleque Boa, garoto Ih 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 Cara, é muito sensacional Muito sensacional aqui É muita destruição Do monstrengo-tengo aqui, ó Beleza? Pega aqui, ó Boa Show Vamos ver como é que ficou aqui, galera Só pra gente ter uma ideia aqui, ó Galera 20%, tá, galera? 20% Vamos sair aqui, ó Eu... Ó Subiu só um pouquinho Mais um pouquinho Deixar ele puro Só a gente jogar com vontade, tá, rapaziada? Apesar que eu vou ter dinheiro pra comprar Eu não sei se eu vou ter gema pra comprar Então a gente tem que ficar esperto, tá, galera? A gente tem que ficar esperto Pra próxima atualização que vai vir, valeu? Então eu espero que tenham gostado do vídeo aí Então vamos ver um abração Fui